Pau Pereiro, Pau Pereiro, Pau da minha opinião Todo pau, flora e cai, só o pau Pereiro não Eu só tinha um engenho e assim mesmo ele parou Eu só tinha um engenho e assim mesmo ele parou Agora vou lhe dizer que a chave dele quebrou Agora vou lhe dizer que a chave dele quebrou Pau Pereiro, Pau Pereiro, Pau da minha opinião Pau Pereiro, Pau Pereiro, Pau da minha opinião Todo pau, flora e cai, só o pau Pereiro não Todo pau, flora e cai, só o pau Pereiro não Eu só tinha um engenho e assim mesmo ele parou Eu só tinha um engenho e assim mesmo ele parou Agora vou lhe dizer que a chave dele quebrou Agora vou lhe dizer que a chave dele quebrou Eu só tinha um engenho e assim mesmo ele parou